Caralho CK, essa é mais uma no mundo de nada, cusão Bagulho doido, pode soltar, vai! É exclusiva do CK e ele vai mandar pra elas Tá cheia de tesão, veio moscar na nossa ETA Vai com a Tcheca, vai com a Tcheca, vai com a Tcheca Massacra meu palco a xereca, vem com a Tcheca, vem Massacra meu palco a xereca, fica na posição Tenta dar de perna aberta, fica na posição Que eu quero ver se tu é perversa, joga a Tcheca Não sei cá que mandou, hein, vai! Vem com a Tcheca, massacra meu palco a xereca Vem com a Tcheca, vem, vem, massacra, massacra, vai! Mas quem foi que mandou, você vim paga de perversa Mas quem foi que mandou, tu vim moscar na nossa ETA Vai com a Tcheca, vai com a Tcheca Oi, então solta a batida a seca Então solta, vai! Então vai! E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai! Que as meninas com pontinho na mente Cantar que é do gordo e gostoso Beio no gordo E aí, seca, seca e ele vai mandar pra ela Tá cheia de tesão, veio moscar na nossa ETA Vai com a Tcheca, vem com a Tcheca Vai com a Tcheca, vai com a Tcheca Massacra meu palco a xereca Vem com a Tcheca, vem, vem! Massacra meu palco a xereca Fica na posição, teitada de perna aberta Fica na posição que eu quero ver se tu é perversa Joga a Tcheca, joga a Tcheca Vem com a Tcheca, massacra meu palco a xereca Vem com a Tcheca, vem, vem! Massacra, massacra, vai! Mas quem foi que mandou? Você vim pagar de perversa Mas quem foi que mandou? Tu vim moscar na nossa ETA Vai com a Tcheca Vai com a Tcheca Oi, então solta a batida a seca Não solta, vai! Não vai! E aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai! Que eu, meninas, com pontinho na mente Canta que é do gordinho gostoso Beijo no gordo Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado!